Como tá chovendo muito hoje, o recreio será na sala. Eba! Yes! Yuppie! Podem comer o lanche que vocês trouxeram. Ô professora, eu posso ir ao banheiro? Pode, mas não demora. Depois eu te leio, tá? Um bilhete? Paulinho, enquanto formos seus amigos, jamais irá lhe faltar nada. Muito obrigado! A professora mais topzera. Então, trouxeram os oito reais para o passeio de hoje? Eu trouxe trezentos reais, professora. É porque o meu pai não tinha trocado, né? Eu sou rica. Eu trouxe oito e mais dois para o lanche. Total, dez. Eu trouxe, professora. Eu também trouxe. Meu pai me deu cartão. Todo mundo tem oito reais, professora. Paulinho, aconteceu alguma coisa? É que eu não trouxe, professora. A minha mãe não tinha. Ai, gente, o Paulinho pobretão não vai. Ele não tem oito reais. Ainda bem. Assim, eu não vou precisar ficar olhando para a cara dele lá. É, Paulinho. A Valentina tá certa. Ela não vai mais precisar ficar olhando para a sua cara. Viu só? Até porque, Paulinho, quem vai para o passeio é você. Ela vai para a diretoria. Mas, professora, eu... Agora! A grande lição. E qual foi o presente que vocês deram para a mãe de vocês de Dia das Mães? Eu dei um iPhone 12 para ela. Eu sou muito rica. E o que mais? E queria mais? Não sabe quanto custa, não, professora? Também com o salário que você ganha. Querida, existem coisas que você compra com dinheiro e coisas que o dinheiro não compra. Até parece. Paulinho, o que você deu para a sua mãe? Eu? Bom, eu dei um abraço, um beijo e disse para ela o quanto eu a amo. Só isso? E o presente, que é mais importante, não deu? Ô, garota, existem pessoas ricas e pessoas pobres. E óbvio que eu sou a rica. É, por fora talvez. Mas por dentro, o Paulinho é muito mais rico que você. Ah, espero que um dia você entenda. As maiores patadas na escola. Paulinho, você tem chicletes? Mas é claro que eu tenho, moleca. É para você? Não, é para você mesmo. É que o seu bato de bosta está vindo aqui. É, credo. Que louca de fossa. Caramba! Foi no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Ai, que fofo! Só que eu esqueci de pegar o mingau E a formiguinha lambeu o meu E a formiguinha lambeu o meu Irmão, a mãe pediu para você me dar dinheiro Para eu comprar uma coisa de R$1,99 Tá bom, Claudinho. Aí, ó 10, 15, 20, 25, 35, 65, 95, 1,75, 1,75, 1,90, 1,95, 1,98, 1,99 Pronto! Você não tem vergonha de fazer isso com o seu irmão mais novo, não, Paulinho? Toma aqui, filha. A mãe tem uma sacolinha para você guardar. Ah, tomou no rabo! O aluno mais sabido Olha aqui, prestem atenção no quadro Pra mim já chega É tudo uma mentira Por que você disse isso, menino? Olha aqui, aquela cantora Lady Gaga Não é Gaga A novela das oito começa quase dez O quadro negro é verde Já o milho verde é ababelo O cantor belo é feio O house preto é branco O coelho da Páscoa Nem o ovo bota Ah, eu tô indo embora Professora, eu tenho uma dúvida Quem é mais inteligente? O homem ou a mulher? Então, Catarina Essa pergunta é um pouco... Ah, ontem o cara tava vendendo Uma coxinha por dois reais Uma por dois Nossa, eu também achei caro, né? Claro Tava caro demais, né, Paulinho? Só que quando eu falei que eu não ia comprar Ele me ofereceu cinco por dez Aí eu comprei, né? Caramba, Paulinho Você sabe negociar mesmo, hein? O mundo é dos espertos Não precisa responder mais Você quer ir embora?